É isso, Mônica, a gente está de volta aqui na concentração para mostrar uma curiosidade da Império da Uva. Eu estou aqui com um dos 26 compositores do Samba Enredo, o Rafael Ribeiro. Rafael, como é que é isso conciliar tantas ideias para chegar no melhor samba para esse carnaval? É, assim, foi uma disputa bastante acirrada, no qual, na final, dos cinco finalistas juntaram três sambas, por isso que deram 26 compositores. E que, por acaso do destino e também pela felicidade da diretoria da escola, findou-se numa grande obra aí, que vocês vão poder ouvir e assistir o grande desfile que está por vir. A expectativa é levantar a galera. Com certeza, vamos levantar esse povo e a comunidade de Nova Iguaçu vai chegar com tudo aqui. Muito obrigado.